Essa tropa aí, mulherada tá com tudo. E aí, eu falei, não, o nome da minha marca vai ser grande e gostosa, porque eu tenho que fazer essa homenagem a todas as mulheres que são foda, né? A todas as mulheres que me acompanham aqui e se identificam comigo, que sabem como eu sou, eu falo que eu sou Jordana, uma mulher real, né? E eu vivo o estrelato, mas não me fiz de estrela, porque a nossa estrela maior é Jesus, né? Acho que ele nos dá a oportunidade de mudar a nossa vida, de fazer coisas diferentes pra que a nossa carreira decole, pra que a gente cresça naquilo que a gente busca, mas o mérito é todo dele, né? Porque a sabedoria, o conhecimento vem de Deus, né?